Bora fazer o teste aí do selante de hoje aí Esse aqui é o selante que eu uso Eu vou tá furando o pneu aqui E vamos ver se ele veda mesmo Eles dizem que veda fura até de 6 milímetros Bora lá Socar um raio aqui no pneu Pronto Pneu furado Já vedou Deixa eu achar o furo aqui Vedou na hora Aí ó Deixa eu Colocar bem aqui Tá vendo É aqui que eu furei com raio Vedou o furo na hora Vamos lá mais uma vez Ó Selante tem que ser coisa boa Esse selante aqui ele Ele é um modelo Que não contém amônia Então ele Tá vendo ó Coloquei o raio Ele não agride a roda Não prejudica a roda Que eu vou ferrujar os naipes dos raios aí E vamos ver se o selante é bom Aí ó Precisei nem girar Furo vedado na hora Furo vedado na hora Furo vedado na hora Furo vedado na hora E aí Certo